E se eu te falar que é possível vender na gringa como afiliado, mesmo que você tenha pouco caixa? Eu já vi vários afiliados iniciantes não anunciando na gringa, perdendo essa oportunidade de ganhar comissões em dólar, euro, libra, porque acha que precisa de muita grana pra começar lá fora. Isso não é verdade, é um mito. Existem sim algumas maneiras inteligentes pra você anunciar na gringa, mesmo que você tenha 80 reais, 100 reais, 150 reais, mesmo que você seja iniciante também. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, então se você tem interesse nesse tipo de assunto, tem interesse em vender na gringa, mesmo que você tenha pouca grana, esse vídeo aqui foi feito exclusivamente pra você. Não faz sentido você não assistir até o final. Inclusive, a última estratégia que eu vou te mostrar é exatamente o que eu faria se eu estivesse começando agora do zero com 100 reais, por exemplo. Como se alguém tivesse me entregado uma nota de 100 e falado o seguinte, Felipe, faz alguma coisa com esse 100zão aí. Então é isso que vamos falar nesse vídeo, então bora começar. Fala família, como é que vocês estão? Bom demais? Felipe de Paula aqui. Direto eu recebo comentários aqui no YouTube, no Instagram também, de pessoas me perguntando, Felipe, eu consigo começar na gringa com pouco caixa? É uma excelente pergunta, então resolvi gravar esse conteúdo pesado pra você que tem esse tipo de dúvida, porque existe sim algumas maneiras da gente trabalhar na gringa, mesmo que a gente tenha pouca grana, 100 reais, 150 reais. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, senão a gente vai torrar esse dinheiro. Mas antes de ir pra tela do meu computador pra eu te explicar isso com mais detalhes, eu só vou pedir pra você já deixar o like no vídeo, beleza? Inclusive, vou até esperar aqui um pouquinho, tô sem pressa. Vou esperar você deixar o like no vídeo. Já deixou o seu like? Então beleza, bora começar. Prontinho família, já estamos aqui na tela do meu computador, quero passar aqui algumas estratégias que você pode aplicar pra começar a sua operação na gringa, mesmo que você tenha pouco caixa. São estratégias eficazes que realmente funcionam, porque funcionou pra mim lá atrás, quando eu tava começando, quando eu só tinha 300 reais por mês pra investir, então tenho certeza que vai funcionar pra você também. Mas antes de passar essas estratégias pra você, eu só quero passar aqui uma dica muito importante se você tem pouca grana e quer começar na gringa. Escolha apenas uma plataforma pra começar, tá? Na maioria das plataformas gringas, pra você liberar os primeiros saques, os primeiros depósitos automáticos pra sua conta bancária, você tem que alcançar uma quantidade mínima de vendas. Então se você tem pouca grana, não faz sentido você trabalhar em várias plataformas ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir sacar os valores das primeiras vendas. Você precisa alcançar essa quantidade mínima de vendas. Então a minha recomendação pra você que tá começando agora e tem pouca grana, cara, você vai escolher apenas uma plataforma. Você não vai sair dela até liberar os primeiros saques, beleza? Aí tem várias plataformas do mercado que eu recomendo aí pra quem tá começando, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uma das plataformas que eu não recomendo de jeito nenhum você começar é essa aqui. A plataforma da Bygolds, tá? Que é uma plataforma que eu trabalho bastante, eu coloco muita energia. Mas por que eu não recomendo você começar por ela? A primeira coisa é que o cadastro nela é bem complicado, então você não vai conseguir ser aprovado se você não tiver vendas em outras plataformas. Mas eu acho que a principal questão é que pra você liberar os saques, você precisa de 5 vendas do mesmo produto. Então se você fazer a venda do produto X, você não pode sair do produto X enquanto não alcançar as 5 vendas desse produto. Então você tem que ter caixa pra trabalhar esse produto até as 5 vendas. Então a Bygolds é uma plataforma aí que eu não recomendo pra quem tem pouco caixa, tá? Mas depois que você tiver uma grana disponível, trabalha nela que ela é sensacional, tá? É uma plataforma que eu gosto bastante. Nesse ano a gente consegue ver que eu já faturei 72 mil dólares, né? Convertendo isso aqui, vamos dar uma olhada. Então convertendo esses 72 mil dólares para o real, considerando essa cotação do dólar atual, dá aproximadamente 410 mil reais de faturamento. Filipe, investimento. Aproximadamente 180 mil a 200 mil de investimento. E mesmo assim eu tô num lucro sensacional. Tô com mais de 100% de lucro aqui nessa conta. No mercado convencional, quando você tem um empreendimento que dá 30% de lucro, 40% de lucro, já é extraordinário. No mercado digital, 100% de lucro é normal. Então esse lucro que eu tô tendo nessa conta aqui da Bygolds é sensacional. E eu faturei isso apenas nesse ano também, né? Olha o bump que eu tive de 2023 para 2024. Mas voltando, a Bygolds é uma excelente plataforma, mas eu não recomendo se você tem pouca grana, beleza? Se você tem pouca grana, eu recomendo você começar pelas plataformas que eu vou te mostrar agora. E uma das primeiras estratégias que a gente pode aplicar caso a gente tenha pouco caixa, vamos começar aqui pela Clickbank, que é uma plataforma muito conhecida aqui no Brasil, né? Principalmente aí pra galera que vende na gringa. Mas dentro da Clickbank, a gente consegue encontrar vários tipos de produtos e vários desses produtos são produtos digitais. Como esse cara aqui, ó, The Genius Wave, tá vendo? A gente consegue ver que ele tem uma média de comissionamento de 47 dólares. Convertendo 47 dólares para o real, vamos considerar aqui 5.7 no dólar. 267 reais. Então, pra você testar um produto desse, com 250 reais você consegue. Então, produtos digitais da Clickbank é uma excelente forma de você começar na gringa, porque geralmente as comissões desses produtos são menores. Diferente, por exemplo, de produtos físicos, como por exemplo esse Sugar Defender aqui, ó. O Sugar Defender, a gente consegue ver que é um encapsulado, um produto de gota, né? Que você coloca debaixo da língua. E ele paga uma média de comissionamento de 120 dólares. E essa é uma média de comissionamento para todos os produtos físicos. Olha só, esse aqui é outro produto físico que paga uma média de comissão de 133 dólares. Olha só como eu sei. Aqui, ó, produto físico. Então, se você tá começando agora, eu não recomendo você anunciar esses produtos que pagam mais de 100 dólares de comissão. Porque quando a gente converte esse valor para o real, dá mais de 500 reais. É uma comissão muito boa. Eu gosto desse tipo de produto, mas é porque eu tenho caixa. Se você tem pouca grana, cara, infelizmente, não dá para você testar um produto desse com 100 reais, com 150 reais. Não tem como. Seu teste vai ficar muito mal feito. Então, você tem que pegar produtos que pagam comissões que estão condizentes com caixa que você tem aí, beleza? Então, produtos digitais da Clickbank é uma excelente alternativa. Vamos dar uma olhada aqui em vários produtos digitais. Tem esse The Genes Wave, como a gente viu. A gente consegue ver esse outro aqui também, ó. Outro produto digital. Como que eu sei que ele é digital? Pela comissão, né? Porque eu tô acostumado com isso. Mas quando eu abro a página de vendas, olha só. É um produto digital. Não, é um produto físico. A mesma coisa acontece aqui para o The Genes Wave. Aqui, ó. Mesma coisa. Inclusive, deve ser do mesmo produtor, né? Porque o produto é muito parecido. Vamos dar uma olhada aqui e vamos achar mais produtos digitais. The Lost Generator paga 39 dólares de comissão. Dá para testar com pouco caixa também. Vamos abri-lo aqui. Olha só. É um produto digital também. Então, você pode procurar esse tipo de produto aqui, que tem comissões menores. Olha mais um aqui, ó. Moon Reading, 27 dólares. Mas, Felipe, esses produtos vendem mesmo? Dá uma olhada nessa gravidade aqui. 107. Olha esse outro. 109. O segundo produto mais vendido da Clickbank é um produto digital. Olha só. 465 de gravidade. Então, tá vendendo muito, família. Produto digital vende bastante. Quando eu comecei, eu só anunciava produto digital da Clickbank. Então, minha primeira recomendação para você que tem pouca grana é procurar produtos digitais da Clickbank e anunciar no fundo do funil, beleza? Cria pré-sale, mesma coisa, tá? Tudo que eu já ensinei aqui no canal, você segue. Só que ao invés de segmentar para um produto físico, o produto vai ser digital. A estratégia é a mesma coisa. Aí você consegue testar o produto com menos caixa. Olha só isso aqui. 27 dólares, né? Vamos ver quanto que dá 27 dólares aqui para o real. 27 vezes 5, 7. 153 reais. Esse produto aqui, ó, você consegue testar com 150 reais, entendeu? Então, essa é a linha. E agora, a segunda estratégia que você pode aplicar ainda dentro dessa linha de pegar produtos digitais é pegar produtos digitais, só que agora da DigStore24. E eu te falo que a plataforma DigStore24 ganha na quantidade de produtos digitais. Como a gente consegue ver aqui, ó, tem uma categoria só de produtos digitais, né? Olha só. Animais e pets, investimentos e negócios, computador e internet, educação. Então, a DigStore24, sem dúvidas, ela ganha nessa quantidade de produtos digitais para você testar com menos caixa. Olha só, 32 dólares de comissão. Esse aqui, ó, 11 dólares de comissão, gente. 50 reais. Com 50 reais, você consegue testar esse produto aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui com mais calma. Vamos pegar aqui o nicho de fitness. Nesse nicho fitness, olha o tanto de produto digital que tem também. 40 dólares de comissão, 44, 40 dólares. Enfim, família, vocês entenderam, né? E a DigStore é muito boa para quem está começando agora, porque além dela ter vários produtos digitais e vai facilitar aí para quem tem pouco caixa, você consegue sacar as primeiras vendas com muito mais facilidade. Você consegue sacar aqui com apenas 50 dólares em vendas. Então, às vezes, uma venda que você faz na DigStore, você já consegue sacar. É claro que o saque não é imediato. Você tem que esperar eles depositarem na sua conta bancária. Mas você libera, você desbloqueia a plataforma, às vezes, com uma venda só. Diferente da ClickBank, que você precisa de 5 vendas, mas pode ser de produtos diferentes. Aí acaba que fica mais fácil, né? E diferente também da BuyGoods, que é 5 vendas do mesmo produto. A DigStore, só com 50 dólares em vendas, você já libera as primeiras comissões para cair na sua conta, beleza? Ah, Felipe, eu tenho pouco caixa, mas eu não quero anunciar produto digital. Eu quero anunciar produtos físicos. O que você me recomenda? Beleza, você vai para a Europa, então. Porque lá na Europa, a gente consegue encontrar produtos físicos que pagam comissões mais baixas, que facilitam o seu teste, não são comissões acima de 100 dólares. E uma das plataformas que eu gosto bastante para anunciar na Europa é a Nutri Profits. O cadastro é bem tranquilo e você vai encontrar vários produtos físicos que a comissão é de 30 euros, olha só. Dá uma olhada aqui, 29 euros, 30 euros, convertendo esse valor aqui para o real. Vamos dar uma olhada. Euro para o real. Ó, 30 euros. Para o real, 185 reais. Então, com 180 reais, 200 reais, você consegue testar esses encapsulados da Nutri Profits para a Europa. Então, aqui está lotado de produto para você testar. 37 dólares, 31 dólares, 41 dólares. Então, se você tem uma grana apertada, dá uma olhada na Europa lá, que você vai encontrar esses encapsulados que pagam comissões mais baixas. Vamos dar uma olhada aqui nesse Flex or More. Vamos abrir aqui a página de vendas desse produto. Ó, esse aqui é o meu link de afiliado. Eu vou copiar aqui e colar no meu navegador. Aqui é a página de vendas do produto, tá vendo? Mesma coisa que a gente encontra na Clickbank. Só que ao invés de você segmentar para os Estados Unidos, para o Canadá, você vai anunciar para os países da Europa. Vamos supor que você vai anunciar na França. Então, você vai copiar esse link de afiliado, que é próprio para a França. E quando a gente abre aqui no navegador, a página tem que estar toda em francês. Olha só. Aí, quando você estiver criando a sua campanha lá no Google Ads, você só vai mudar a localização, tá bom? Obviamente, a sua pré-cell tem que ser em francês também. Mas, em resumo, dá para você anunciar encapsulados também, com pouco caixa. Mas, ao invés de anunciar para os Estados Unidos, você vai anunciar para a Europa, fechou? E outra maneira que você consegue vender na gringa com pouco caixa é divulgando os produtos da AD Combo. Essa plataforma aqui é sensacional, confiável, não tem burocracias. Qualquer iniciante consegue fazer o cadastro aqui dentro. E uma particularidade da AD Combo é que ela está lotada de produtos que pagam comissões mais baixas. Olha só. Esse aqui paga 10 dólares de comissão. Esse aqui de baixo, 13 dólares, 27 dólares. Então, acaba aqui com 50 reais, 80 reais, 100 reais, né? Vamos arredondar para 100 reais. Você consegue testar algum desses produtos. E o seu CPC, o seu clique lá no Google Ads vai ser muito barato, porque a concorrência aqui é praticamente zero. E você vai aplicar a mesma estratégia, só vai mudar a localização. A gente consegue ver aqui nessa coluna que cada produto tem uma localização diferente. Então, esse produto aqui, o foco dele é na Uganda. Esse aqui, o foco dele é na Filipinas. Esse aqui de baixo, é no México. Então, durante a sua construção do seu anúncio, você vai mudar a localização lá. Obviamente, você tem que construir um anúncio no idioma principal de cada país também. E a sua pré-cell também tem que ser no idioma principal de cada país. Mas, de resto, você vai fazer a mesma coisa, a mesma estratégia, sem dificuldade, e consegue testar os produtos dessa plataforma com pouca grana, tá? Um dia eu quero gravar um vídeo aqui no canal só falando da The Combo. A gente pode pegar um produto do zero, subir campanha no Google Ads. Mas eu só vou gravar esse vídeo se tiver muito comentário pedindo, beleza? Então, se você tem interesse que eu grave um vídeo como esse, comenta aqui embaixo que eu vou gravar pra vocês. A gente vai pegar um produto do zero, subir campanha no Google Ads. Aqui a gente consegue encontrar várias ofertas do tipo COD. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar pra falar nesse vídeo, tá? Então, se você tem interesse, comenta aí embaixo. Mas, enfim. A The Combo é uma excelente plataforma pra trabalhar se você tem pouca grana, beleza? E vai fugir completamente da concorrência também. Então, é isso, tá, família? Passei aqui algumas estratégias pra você começar na gringa com pouco caixa. Você consegue começar mesmo que você tenha 100 reais, 150. Só toma cuidado com o valor da comissão que vai voltar pra você. Não faz sentido você testar um produto que paga mais de 500 reais de comissão com 100 reais. O seu teste vai ficar mal feito, como eu falei. E lá no Afiliado Sem Fronteiras, que é o meu novo projeto, eu ensino outras estratégias também. Ensino a galera a pagar CPC barato na gringa, vendendo nos Estados Unidos. Como a gente consegue ver aqui na nossa comunidade do Discord, olha só. O Valdinei fez uma venda aqui de 100 dólares, investindo 12 reais. Com um CPC médio de 6 reais e 32 centavos. Olha aqui o Jean Newton. Ele fez uma venda de 587 dólares, investindo 27 reais. Obviamente, com um CPC muito barato aqui, né? Se a gente dividir esse 27 por 3, o clique tá... Ele tá pagando aqui 9 reais no clique, né? Então, o CPC tá muito barato também. A galera tá tendo resultado. Se você tem interesse em entrar e fazer parte dessa comunidade, vou deixar o link na descrição, beleza? Então, família, voltando aqui. Se eu tivesse 100 reais e estivesse começando agora, qual o tipo de produto que eu testaria? Eu acho que eu testaria algum produto digital da Clickbank ou da Digstore 24. E, às vezes, eu testaria algum produto desse nicho aqui, de lei da atração. Que é um nicho que vende bastante, já vende muito lá atrás. E hoje vende muito ainda. A gente consegue ver que o The James Wave, que é desse nicho, ele tá com índice de gravidade 465. E tem vários produtos desse nicho que tá vendendo muito também. Olha só isso aqui. Bilionaire Brainwave. 166 no índice de gravidade, 46 dólares de comissão. Então, se eu estivesse começando agora, eu testaria algum produto digital desse nicho. É claro, você pode testar qualquer coisa com base no que eu falei no vídeo. Mas apenas por uma questão de preferência, com base na minha realidade, já que isso deu certo pra mim lá atrás, eu começaria dessa forma, tá? Inclusive, aqui na Clickbank, a gente consegue filtrar exatamente produtos desse nicho. Olha aqui embaixo, ó. Vamos clicar aqui. Vou deixar aqui no filtro do mais vendido para o menos vendido. E aqui a gente consegue encontrar vários produtos desse nicho de lei da atração. Olha aqui. Então, eu começaria por aqui, beleza? 32 dólares de comissão, 71 dólares, 27 dólares de comissão. Então, esse tipo de produto aqui já é possível testar com menos caixa, beleza? Então, é isso, família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero muito que você siga minhas recomendações, caso você tenha pouco caixa. E conforme você vai subindo degrau por degrau, levantando grana, você pode fazer uns testes mais ousados, como testar esses encapsulados que pagam mais de 100 dólares de comissão, que eu gosto muito hoje em dia. Já que eu tenho uma graninha reservada, né? Graças a Deus, eu dou preferência para esse tipo de produto, porque a comissão é bem generosa, né? Cada venda, às vezes, eu faço 500 reais, 1.000 reais de comissão. Então, é isso. Já deixa seu like no vídeo, se você não deixou ainda. E se inscreva no canal, caso você não for inscrito. Nesse canal aqui está lotado de conteúdo como esse que você acabou de ver. Direto eu estou postando aqui conteúdo te ensinando a vender na gringa como afiliado, para você construir uma operação de verdade e trabalhar de casa, vendendo para vários países como afiliado, beleza? Então, você não tem nada a perder, não. Clica no botão vermelho, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.